Eu sou a vida, tu é a alegria, tu é o coração. Fala aí galera, beleza? Léo Nascimento aqui passando novamente para vocês informações sobre o game e o futebol porto-alegrense. Temos informações sobre o capitão Michael e temos informações do meio campista Alisson. O Alisson está novamente à disposição para o técnico Renato Portaluppi. O futebol brasileiro tem dessas coisas, até o próprio Grêmio também acontece isso. Nós estávamos sabendo que o Grêmio estava preparando o Alisson para jogar apenas a segunda partida da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo Futebol Clube. Mas o Grêmio conseguiu antecipar isso com a sua preparação e com a sua fisioterapia, deixar o jogador apto para essa partida. A gente sabe que ele não está em 100% de condições, que ele não está totalmente recuperado fisicamente e aí o Renato poderá contar com ele por alguns minutos durante a partida. Na minha visão, aí vem aqui a minha opinião para vocês. Eu acho que ele não deveria nem começar a partida. talvez 10 ou 15 minutos finais de jogo, ainda seria muito tempo para ele jogar, por um jogador que está há dois meses parado. Ele teve aquela lesão, naquele jogo contra o São Paulo mesmo, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Tietchan pisou nele e acabou lesionando. Ele ainda ficou o primeiro tempo inteiro jogando e talvez isso possa ter agravado a sua lesão. pela vontade dele de jogar, vontade dele de vencer, acabou acontecendo isso e ele está aí uma experiência que o Grêmio vai ter que conviver. Bom, a gente sabe que ele vai ficar apto, mas eu acho que seria uma responsabilidade colocar ele para jogar agora, porque ele tem um segundo jogo contra o São Paulo. Então, o ideal seria 10 ou 15 minutos, final de semana ele jogaria mais meia hora, 40 minutos e aí sim poderia vir com total força para o jogo decisivo contra o São Paulo. Até porque se passar pelo São Paulo, a final é só em fevereiro, então o jogador teria mais 30 dias para poder se recuperar, 34 dias para poder se recuperar e estar apto para uma final. Essa é a minha visão, quero compartilhar com vocês. A segunda informação, não se esqueça aí, se inscreva no canal, ative as notificações, eu dei o seu like, estamos aqui fazendo um trabalho, traçando informações para vocês. O Michael está fora da partida, não conseguiu se recuperar e nesse jogo contra o São Paulo ele não fica nem no banco. O Grêmio tenta sim trabalhar com que ele possa ficar disponível para o jogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e aí depois no final, no dia 30 de dezembro, jogar contra o São Paulo pelo menos algum tempo, alguns minutos para ajudar talvez na classificação. Nosso futebol brasileiro sempre aplicando algumas situações difíceis para os clubes conseguirem resolver. O Grêmio está aí tentando se reerguer depois da pancada sofrida contra o Santos pela Libertadores, que foi eliminado nas quartas de final e agora aposta todas as suas fichas na Copa do Brasil. A premiação é excelente e para o Grêmio é a porta para a Libertadores. E lógico, seremos a quatro partidas para se tornar campeão da Copa do Brasil, ex-campeão. Lembrando que eu gosto de tocar sempre uma flauta para todo mundo, o Grêmio é o primeiro campeão da Copa do Brasil e vamos buscar a sexta taça. Beleza? Quem não se inscreveu no canal, então se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com todo mundo aí e dê essa força para nós. Aqui é Grêmio!